Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito, que nos dê as novas casas Acredito na cruz de Cristo, que a morte em quem venceu Acredito que esse reino, muito em breve voltará Acredito no Santo Espírito, que nos dê as novas casas Uma vez segura em minha mão, minha alma feita, pede tua atenção, cheguei no nível mais difícil até aqui. Deixou-te a concluir, quando penso que estou forte, fraco eu estou, mas quando reconheço o que senti, eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho chega a estar tão longe, somando consigo ser perfeito. Vem, vem, Senhor, e me leva além. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.